E aí E aí E aí E aí Tá com a preta da pistinha não Isso aí você vai beber não, deixa o negócio pra lá Deixa o negócio de desafio pra lá Eu vou beber essa merda aqui e você vai tirar Ali ó, dentro do cavalo ali ó Com a boca, avô nego, com a boca não Claro Ô velho, beba não Ô Lico, ô Beba não Vai Até que é bom né Bora, sua vez Pode ir aí Que foi? Eu tô passando mal Ô velho Que foi? Calma Calma velho, calma Calma, ajuda, socorro Ô velho, chega aí, chega aí velho, ajuda aqui por favor Ô velho, calma, respira Respira, olha pra mim O que foi? Vai fazer o que aconteceu velho? Meu amigo velho, a gente fez um desafio idiota Ele bebeu água do rio e tá passando mal velho Véi, meu pai morreu velho Ele também bebeu água do rio? Não, ele morreu de tiro mas Meu tio que não bebeu água do rio Ele morreu velho Pô velho, se for assim meu amigo também vai morrer Será que tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar ele velho? Será que tem alguma coisa? Foi uma hora dessa água já desceu pra... Pra bexiga velho E você vai ter que chupar o pipi dele É velho, a única forma de salvar meu amigo Não velho, você é doido, você acreditou velho? Agora é falando sério velho Eu ouvi falar que toma cura mas Só ouvi falar mesmo Bom dinheiro Lico? Lico, Lico Lico, Lico Se você quer continuar vendo essa série, se inscreva no canal Aqui estamos com o nosso fã né, Herbert Souza Fez essa participação com a gente nesse vídeo E aqui é Davi, nosso membro E é isso aí galera, compartilha esse vídeo Que é essencial E dá aquele like gostoso aí Eu achava que aquilo era um pato Mas é um tênis da Adidas Não é um pato, é um sapato Acompanhe Nova raça nova de peixe Adidas lançou um peixe Nova raça nova de peixe Adidas É uma raça de peixe Adidas Acompanhe Acompanhe